Mas um capítulo acaba de marcar essa história da PL das fake news. Agora quem se manifestou contra o governo foi a Telegram e mandou mensagens, talvez para o mundo inteiro, talvez só para os brasileiros, mostrando que a democracia está acabando no Brasil. Também vamos falar nesse editorial ainda sobre Anderson Torres. Pois é, tem novidade aqui tomada pela Câmara dos Deputados em relação ao Anderson Torres e eu vou trazer isso aqui para vocês. E vamos lá. Deu ruim para um certo deputado federal que gosta de xingar o Bolsonaro, o André Janones. Bolsonaro acaba de entrar com mais um processo e o Janones foi citado nesse processo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e tem mais assuntos ainda. Então seja muito bem-vindo. Eu sou o doutor Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político e é sempre um prazer poder estar aqui com você e discutir um pouquinho mais. Política, filosofia, economia e direito também. Então seja muito bem-vindo. Bora começar de matéria? Ah, só lembrando. Se não é inscrito no canal, bora lá gente. Um milhão e quatrocentos mil seguidores, vem comigo. Pessoal, quem partiu para cima agora e agora não foi com cutucões igual o Google não. Foi com o pé no peito mesmo. Foi o Telegram. O Telegram, que é um aplicativo de conversa semelhante ao WhatsApp, só que com um poder maior de acesso a pessoas em grupos, ele disparou mensagem contra o PL das fake news. A empresa disse que o projeto de lei irá acabar com a liberdade de expressão e matará a internet moderna se for aprovado com a redação atual. Então, o que aconteceu hoje foi uma manifestação do Telegram em relação ao PL das fake news. E ele partiu para cima agora com vontade. Vale a pena a gente analisar a primeira frase do texto enviado. E para você que está me assistindo agora, está aqui. Qualquer um que tem um Telegram hoje no Brasil instalado, vai ver que a mensagem foi enviada e começa assim. A democracia está sob ataque no Brasil. A Câmara dos Deputados deverá votar em breve o PL 2630, que foi alterado recentemente para incluir mais de 20 artigos completamente novos, que nunca foram amplamente debatidos. E aqui ele fala que, caso seja aprovado, empresas como o Telegram terem que sair do Brasil e esse projeto tem o poder de matar a internet aqui no Brasil. Pois é, como que isso foi aceito? Por aqueles defensores da liberdade de expressão, por pessoas de direita, foi muito bem aceito. Uma vez que é um grande aliado na briga contra a censura aqui no Brasil. Já para a esquerda, foi uma derrota gigante, porque é um nome de peso. Só que aí nós temos que fazer uma reflexão. Eu vou trazer a fala do ministro da Justiça, o Flávio Dino, e depois dessa fala do ministro da Justiça, eu vou trazer uma discussão para vocês. Ele escreveu o seguinte. A democracia está sob ataque no Brasil. Assim começa um amontoado de absurdo postado pela empresa Telegram. Contra as instituições brasileiras. O que pretendem? Provocar um outro 8 de janeiro. Providências legais estão sendo tomadas contra esse império de mentiras e agressões. Aí vem aqui também a Rede Brasil Atual e traz uma matéria publicada há 20 e poucos minutos. O Ministério Público Federal dá 10 dias para o Telegram explicar ataque contra o PL das fake news. Então, em relação a essa mensagem do Telegram, ele vai ter que explicar. E agora foi o Ministério Público Federal. Agora, presta atenção no que eu vou falar para você. Horas, talvez horas, talvez dia, no máximo, para que o Telegram seja banido do Brasil ou seja suspenso novamente. É o que eu vejo. Uma vez, por simplesmente deixar de responder uma questão do ministro da Justiça e que o Telegram fala que nunca foi solicitado, que primeiro ele foi retirado para depois solicitar, ele foi suspenso aqui do Brasil. Por sorte, ele teve uma decisão do Tribunal Regional Federal que derrubou a decisão que afastava o Telegram do Brasil. Mas agora, com esse ataque direto à vontade do governo, uma multa milionária e, com toda certeza, vai ter suspensão do Telegram, se não cassação do Telegram aqui no Brasil. Esse é o regime que nós vivemos atualmente. Ou você defende os interesses deles ou você é perseguido. É assim que a gente vê que as coisas funcionam atualmente. Mas, vamos refletir um pouco? Vamos parar para pensar um pouco? Não seria essa a verdadeira vontade ou o verdadeiro interesse dos governantes que aí estão? Porque se a gente parar para pensar um pouco, se a gente analisar pelo menos um pouco, na China não tem Telegram, na China não tem Instagram, o YouTube não é livre, o Facebook não é livre e nem o Google. Não seria isso que eles queriam? Lá na China, os aplicativos, os mecanismos de pesquisa, são deles. Pesquise mal do governo e você vai entender um pouco mais. O porquê, para eles, nenhum desses aplicativos, nenhuma dessas big techs é bem-vinda aqui no Brasil. Então, não seria esse o verdadeiro plano? Se você ver o Telegram sendo banido e saindo do Brasil, não tenha dúvidas. Esse é o verdadeiro interesse deles. Bora partir para outra matéria agora para vocês, pessoal? Quero trazer uma matéria agora sobre Anderson Torres para vocês. E essa matéria que eu trago é do jornal Metrópolis e diz o seguinte. Câmara dos Deputados aprova nova visita de deputados a Anderson Torres na prisão. Ele que está preso desde janeiro de 2023, logo após os atos do dia 8 de janeiro. Ele que vem passando por grande penúria na cadeia, por grandes dificuldades na cadeia. Agora, teve uma decisão na Câmara dos Deputados que vai aprovar uma nova visita ao Anderson Torres. Primeiro ponto. O absurdo. Precisam pedir autorização para o Alexandre de Moraes para as funções da Câmara dos Deputados serem exercidas. Esse grupo de trabalho que irá visitar e fiscalizar as condições da prisão do Anderson Torres precisam pedir benção ao judiciário. E nós temos judiciário para quê? Ou melhor, nós temos legislativo para quê, então? Para quê? Se eles não têm autonomia para tomar suas próprias decisões e dependem de benção do judiciário para poder fazer o seu papel constitucional, que é investigar. Investigar. Esse é o papel constitucional do legislativo. Investigar o executivo. Só que o judiciário tira esse poder. Mas vamos lá. Não para por aqui, não. Já que a gente falou de PR, de fake news, já que a gente falou em censura, dá uma olhada nessa publicação do Mário Frias. Ele escreve o seguinte. O PT, que é o Partido dos Trabalhadores, notificou o Google por busca que associa Lula à corrupção. PT, e isso aqui é uma matéria do O Antagonista. O PT aciona o Google após Sartre sugerir corrupção em busca por coroação. Você vai entender o que está acontecendo aqui. Vamos lá. Lula foi a coroação do Príncipe Charles. E lá gastou uma bagatela do nosso dinheiro. Você já sabe disso. Mas a grande questão aqui é que muitos usuários pesquisaram no Google Lula coroação. E o Google sugeriu. Você quis perguntar Google corrupção? Vamos lá. O Google já tem uma resposta. O Google explicou o seguinte. Temos um algoritmo e esse algoritmo busca de acordo com o que mais foi consultado sobre aquela pessoa. Então vamos resumir a coisa para deixar claro. Lula nunca foi coroado. Mas o que já se discutiu sobre corrupção em relação ao Lula justifica claramente o porquê do mecanismo de busca e consulta do Google responder Lula corrupção. Então é simples assim. Agora o que vão fazer? Mandaram uma notificação para o Google. O Google vai responder. E pode ser que tome mais uma multa milionária. Prestem atenção no que eu venho falando para vocês. O interesse talvez seja nada mais nada menos do que simplesmente afastar. Afastar toda grande big tech do Brasil. Assim eles controlam o que é dito. É isso. É isso que eu vejo hoje. Bora lá. Vamos falar ainda sobre isso? O André Janones, que é deputado federal, escreveu o seguinte. Bolsonaro acaba de entrar com mais uma ação penal contra mim. Dessa vez, tá magoadinho porque chamei ele de assassino pelo atraso na compra da vacina. Não é ele que chama o PL das fake news de PL da censura e que defende liberdade total nas redes? Foi isso que o Janones perguntou. Bora entender? Bora talvez até responder? Já existem mecanismos suficientes para que esse tipo de ação, calúnia, chamando alguém de assassino, seja vista na justiça. Então, o mecanismo onde você pode acusar a pessoa de calúnia, difamação, injúria, é rigor. Assim como para qualquer pessoa. Mecanismo de encontrar os responsáveis por essas ações é fácil. Não se trata de censurar ou não quando você utiliza as leis já existentes e com o crivo da justiça. E aqui eu falo, observando o devido processo legal, observando o contraditório, a ampla defesa, igual acontece ou deveria acontecer para todo mundo, Só depois disso, o cidadão será condenado por ter chamado o outro de assassino. Isso é justiça. Você censurar previamente, você calar, você perseguir uma pessoa porque ela não é ideologicamente alinhada com você, meu amigo, me desculpe, mas isto é censura. Não tem outra palavra senão censura. É isso. Simplesmente. Então, o fato de você ter ofendido, xingado, vai fazer com que você responda no justiça. Com ampla defesa, com contraditório e com o devido processo legal. Ponto. Eu apoio isso. Eu apoio isso. Agora, censurar e dizer o que você pode falar ou não, meu amigo, isso não é democracia. Não dizem que lutaram pela democracia. Eu teria vergonha de dizer que eu apoio um sistema desse. Um regime desse. Um regime de Luiz Inácio Lula da Silva. Com certeza, eu teria vergonha. Bora pra cima? Tem mais coisas chegando aí? Vamos lá, pessoal. Próximo editorial que eu trago pra vocês agora é uma publicação da Jovem Pan, que foi reverberada pelo Rubinho Nunes, que é vereador de São Paulo. Exclusivo. Viagem de Lula à China custou ao menos 5,5 milhões de reais. Esse foi o quanto nos custou a comitiva de 70 pessoas que o Lula levou para passear na China. Estou esperando o Felipe Neto gravar um vídeo defendendo. Aí ele colocou aqui as hashtags, a MST, a China. A grande questão aqui e a ironia é Ah, mas o Bolsonaro não tomou vacina. Então assim, o pessoal coloca esses comentários ironizando. Hoje eu vi uma publicação que mostra o seguinte. Tentaram jogar pra cima do Bolsonaro a questão dos imóveis. Não colou. Depois as joias. Agora vacina de Bolsonaro, as emas. Depois veio com cartão corporativo. Tudo isso que eles vêm tentando dar investidas, fazem um barulho. Chacina e anomame. Tudo isso é uma narrativa que já não vem colando mais. As pessoas hoje já percebem muito bem como o sistema está funcionando. E não vem colando mais esse tipo de narrativa quando o pessoal traz aí. Então, a grande questão é Pra onde que nós estamos indo no Brasil? Nós temos liberdade? Agora, o brasileiro médio já está começando a perceber isso. Não é só aquele interessado por política e que gosta de se expor nas redes sociais, não. Hoje, quando você conversa com as pessoas, você pergunta, e aí? Você confia num político? Não. Você confia que esse político vai poder te dizer o que você pode ou não falar nas redes sociais? É, não. Então, tá fácil demonstrar pra esse pessoal que eles estão errados. Bora lá. Último editorial do dia, mas vale a pena. O André Fernandes, que é o deputado federal que abriu a questão da CPI, que colheu as assinaturas e começou com a CPMI de 8 de janeiro, postou um vídeo aqui falando sobre a democracia no Brasil. E ele, ironicamente, escreve aqui, a democracia venceu. Assiste aqui comigo. Um dia normal na democracia brasileira. Em janeiro, eu, deputado federal André Fernandes, fiz uma crítica ao ativismo judicial no Brasil. E adivinha só, estou hoje aqui, na sede da Polícia Federal em Brasília, onde eu vim depor em um inquérito que o ministro Alexandre de Moraes abriu para me investigar por causa dessa minha crítica ao ativismo judicial. Segue o jogo, tudo normal. Bom dia, senhores. Esse é o Brasil que vivemos hoje. Então, assim, existe um grupo de intocáveis que não merecem ou não podem sequer receber uma crítica. Sequer receber uma crítica. Isto não é democracia. Isto é uma vergonha, como diria Boris Casoy. Abraço, pessoal. Então, vamos lá.